Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais um esconderijo insano Dessa vez aqui, nesse prédio Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, vamos passar de mil likes nesse vídeo? Deixa o seu like aí, monstrão E galera, esse local secreto, esse esconderijo, ele é altamente blindado Ele vai servir aí pra você dar aquela trollada no seu amigo ou aquela trollada no seu inimigo O que você vai precisar? Você vai precisar de um Insurgent Esse aqui é do mano brisado, olha o brisado aqui Vai me ajudar aqui, o link do canal dele tá na descrição aí Nesse ponto do mapa, vou mostrar a localização É onde fica o nosso esconderijo de monstrão Marcou, marcou? Marcou aí ó Você vai posicionar o Insurgent De ré Nesse local aqui ó Vamos mostrar aqui ó Vamos mostrar aqui ó Vou pular aqui ó Pula que nem trouxa assim, cai aqui ó Opa, não foi dessa vez Vamos voltar aqui ó Tem que meio que se jogar Eu tava apontando ó Se joga assim ó Se joga assim aí cai que nem bosta Olha que insano Olha que insano Cuidado ali brisado Que corre um risco muito grande de você cair no limbo Galera, aqui é altamente blindado Vamos atirar aqui ó Nesse É polícia isso cara? Sei lá, mas é cruzão pra caralho Isso é ocorrendo Aí Ó galera Altamente blindado Os tiros não atravessam Nem de fora pra dentro Nem de dentro pra fora O bagulho é insano cachorro Insano Você pode trollar o seu amigo aí Fica escondido aqui O cara vai ficar te rodeando aí Querendo saber qual você fez pra entrar Agora é o seguinte Nessa parte de trás aqui ó Toma muito cuidado Até um certo ponto Você consegue ir Ai Não Que loucura O brisado levou uma lei de direita Mano Não vai sair do hospital tão cedo Ó galera Aqui ó Já não dá pra ir mais Que ali é língua Ó Tira no chão Você só vai onde Tiver saindo Ó Aquela poeirinha ó Da arma Poeirinha da arma Tá saindo Você vai ó Vamos aqui no canto Será que dá pra me passar aqui? Pera aí ó Aqui da outra vez Eu caí Quando eu entrei aqui Pela primeira vez Eu caí Será que dá pra me passar aqui? Acho que dá né galera Acho que dá Ó Tá falando que dá pra ir até aqui Velho Então vamos 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 Aqui também Aqui também É isso É isso aí produção Será? Cuidado Muito cuidado nessa hora galera Conhecendo aqui Conhecendo aqui Esconderijo De malandro Vamos até onde a gente Ó Aqui já cai Viu? Viu cachorro? Ali já cai Então Aqui cai também Aqui cai Ali não Será que eu consigo Pular ali? Vou tentar pular aqui Vai É a polícia Atirando Pulei Aê Cachorro Olha aí galera Velho Vale muito Seu like Muito 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 Ó Aqui pode ir de boa Pelo que eu percebi Pode ir de boa Vamos Conhecendo Vem comigo Monstrão Olha só Cara Eu tô no meio Do prédio Velho Que show galera Vou pegar até a minigun Que fica mais fácil Né Ó Minigun já faz até o seu caminho Aí galera Insano Será que essa parte aqui Ai Quase Peguei o brisado de novo O brisado quer morrer Galera Vamos ver Se esse local aqui é anti-aéreo Cuidado Cuidado É anti-a Não Não Bateu ali ó Bateu ali em cima Tá vendo Vamos tentar Pra outro Nossa Tá pegando lá em cima Né Brisado É Ó Nessa parte aqui Tá varando Vamos tentar aqui ó Pra derrubar a caça Galera ó Tum Ó lá Aqui atravessa Dá pra derrubar a caça Por aqui ó Então o local também É um local anti-aéreo Isso aí Olha isso galera Dá pra você Mano Dá pra você ir pra tudo que é lado aqui Cachorro Ó Aqui já não dá mais ó Tá vendo ó Ali ó Ali já não dá mais pra cá já dá Ó Pra lá Ó aqui também não dá É isso aí E vamos bater a meta de mil likes Se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.